Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida existem plantas endémicas? Uma espécie endémica é aquela espécie animal ou vegetal que ocorre somente numa determinada área ou região geográfica. Estas plantas são importantes porque muitas delas são raras e são exemplo do que era a flora desta região há milhares de anos. Algumas plantas endémicas neste parque natural são a alquitira do algarve e o jacinto azul. E tu, sabias que nesta área protegida existem plantas únicas no mundo? e tu... 整a área do magia. O que é isso? Vou pôr a tua grana de fogos um Eu peguei as primatas algumas delas. Obrigado.